Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui na casa do vizinho malvado. Hello, neighbor! E eu tinha ficado empacada da última vez sem saber o que fazer, mas vocês sempre ajudam, galera! Então vai deixando o like, gente! É muito importante que vocês deixem o like, belezinha? Deixem o like logo no início, porque ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e bora pro game! Bom, galerinha, a gente tinha parado aqui, né, da última vez, em frente a essa caixa que tá dando uns choquinhos. E eu não tava conseguindo abrir a caixa por nada, eu já ia desistir, mas vocês me falaram que eu preciso, sim, abrir essa caixa, galera. Essa caixa, esse armário, sei lá, é esse armário, né, gente? Aqueles armários de fusível e etc. Como eu vou ter que abrir esse armário, galera? A palavra secreta vai ser armário, beleza? As primeiras pessoas comentarem armário vão ganhar coração. Eu já tava desistindo, achando que não ia precisar, mas vocês são incríveis, vocês deixam dicas incríveis. Então vamos tentar mirar bem e abrir o armário, vamos ver. Foi, galera! Conseguimos! E olha só! O que que é isso? Parece que tem... Ai, galera! Parece que é uma chave de... Como é que chama isso, gente? Um pé de cabra que tá dando esses choques. E será que a gente consegue tirar isso daí? Pra parar de dar choque? Será que precisa tirar isso daí? Ah, acho que eu vou tentar tirar com imã, né? Será, galera, que dá pra gente tirar com imã? Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse despertador fora, que tem um monte pelo jogo. Eu não sei se eu vou precisar, né, mas já sei onde tá. Porque eu acho que é capaz da gente precisar desse pé de cabra dourado, tá bem estranho, galera. Eu vou tentar pegar ele com imã, vamos ver. Ih, acho que não vai não, hein, galera. Olha lá, ó. Eu tô tentando. Será que eu tô longe demais? Mas, vamos tentar mais uma vez. Ih, lascou, hein. Tô achando que meu imã não tá funcionando. Ó, ó. Será que eu tenho que chegar mais perto, galera? Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que talvez eu tenho que chegar mais perto, hein. Ah, talvez eu tenha que mirar. Talvez eu tenha que mirar no... Onde tá dando choque, será? Ai, que medo de mirar no choque. Ah, vou mirar aqui, ó. Ai, mamãezinha, não sei. Tô com medo, não tô conseguindo. Vamos ver. Galera, tem alguma coisa errada. Porque alguma coisa me diz que é pra tirar isso daqui. Ah! Peguei! Ah! Caiu! E agora, gente? E se a gente precisar disso? Parou de dar choque, ó. Parou de dar choque. E será que parando de dar choque abriu alguma coisa? Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinha. Agora, eu me jogo pra pegar o pé de cabra? Eu acho que eu vou me jogar, gente. E se eu morrer? Eu tô com tanto medo, gente. Se eu morrer? Eu acho que eu vou tentar me tacar pra lá, ó. Eu tô com medo de morrer, gente. Ai! Ai! Vou pegar o pé de cabra, gente. Me parece importante. Eu não vi nenhum pé de cabra sem dourado. Ué, não dá pra pegar? Ah, não acredito que eu me taquei aqui. Não dá pra pegar. Olha, galera. Eu me taquei aqui. É um primeiro item que você pega, mas não dá pra pegar. Eu tô com espaço aqui. Não dá pra pegar. E eu me taquei nesse quarto novo aqui. Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Que doideira, gente. Isso de não dá pra pegar. Olha só. Eu pego e solto. Olha lá. Ai! Renata, você é a trouxa. Renatinha, você é a trouxinha. Vocês viram o barulho de queimado? Deve tá quente demais, gente. Devia tá lá. Lá naquele lugar lá, ó. E tava dando choquinho. E tá pegando fogo. E por isso que deve ser. Porque tá dourado, assim, avermelhado. E eu não devo conseguir pegar. Ô, Renatinha lerdinha. Ó, dá um barulhinho de queimado, ó. Tá lá, viu? Tch, tch. Ô, minha nossa senhorinha. Vamos explorar, né? Me taquei aqui pra pegar uma coisa queimada. E agora? Que isso? Ô, mamãe. Eita, lasqueira o vizinho. Ele é cheio de coisinha, gente. Ih! Ah lá, ó. Tem uma porta lá no alto, galera. Vocês estão vendo? Tem uma porta lá no alto. O que mais? Tem uma TV. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada. Aqui, galera. Olha quanta coisa tem aqui. Ah, deve dar pra gente pular pra lá? Vamos ver. Porque talvez tem uma janela ali, ó. Será que a gente consegue? Tá vendo ali, gente? Ah, tem uma escadinha. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Tem uma escadinha. Tem um baldinho. Deixa eu pegar esse balde daqui, galera. Só que do que que me adianta essa escadinha? Deixa eu abrir aqui essa janela. Eu vou tacar esse coiso na janela pra abrir, galera. Não sei se me adianta de alguma coisa, mas... Taca! Vai, por que que não tá indo? Vai! Olha só. Eu tô com medo de sair daqui. Porque eu acho que por aqui a gente já veio, ó. Eu acho que a gente já veio por aqui. Inclusive, passamos por aqui, gente. Eu tô tão louca que eu não sei mais onde eu tô. Agora, o que eu tô achando estranho? Estranho mesmo, galera. É aquela porta ali, ó. Tem um buraco no chão. Agora que eu me liguei nisso, mas parece que a gente vai cair no mesmo lugar que a gente caiu da outra vez. É um buraco no chão, galera. Eu tô com medo de cair. Não vou chegar muito perto, não. E aqui... Tem uma porta com uma luz. Que é essa porta. Eu tô achando bem estranha. E aqui tem aqueles elevadores do vizinho. Tá vendo, gente? Que sobe. Será que se a gente tirar as coisas de cima, ele sobe? Será? Vamos tentar tirar as caixas. Deixa eu ver se eu tô bem em cima dele. Uh, eu tô em cima de uma cadeira. Ô, mamãe. Sai, cadeira. Vamos tentar tacar essa cadeira pra lá. Vai, cadeira. Sai, cadeira. Vou tacar essa... Rita, lasqueira, que essa cadeira não sai de jeito nenhum. Vou tacar pro outro lado. Vem cá. Vou tacar essa cadeira pra lá, gente. E não sei. Se eu tirar essas caixas, será que sobe? Vamos tentar, né? Vamos lá. Pra ver se a gente consegue ir lá naquela porta. Nada. Sai, caixa. Vamos ver. Ou é nada. Galera, tava aqui analisando. Dei até uma parada aqui pra pensar que eu não tô entendendo como é que a gente vai conseguir sair daqui. E aí eu me liguei no seguinte, gente. Olha só. Mesmo tirando tudo, não sai. Né? Certo. Só que lembra isso aqui, ó. Que a gente ficou meio encucado? Será que essa manivela daqui faz subir e descer? E a gente tem que tacar alguma coisa na manivela e tá bem aqui, ó, em cima? Eu tô começando a achar que é isso, galera. O que que eu vou fazer? Vou deixar as caixas aqui em cima. Pra gente poder ter coisa pra tacar. E vou tentar tacar essa caixa lá atrás pra ver se a gente consegue, se movendo aquela manivela dali, se faz soltar e levantar aqui. Porque não tem pra onde a gente ir, gente. A gente vai lá pra janela? Pro lugar que a gente já veio? Aquela porta dali deve ter alguma coisa assim, gente. Então, olha só. O que que eu vou tentar fazer, ó? Eu vou tentar mirar. Eu vou pular aqui, ó. Joga mal pra caramba! Joga mal pra caramba, gente! Olha só, eu tenho que tentar mirar ali, galera. Vamos lá. Bem forte. Quase! Eu derrubei! Eu derrubei o... O... Abajur, gente. Não derrubei lá. Deixa eu ver se eu tô em cima, né? Que se o coiso subir e eu tiver longe, lascou. Não sei se a gente consegue pegar de volta. Vamos ver, galera. Ai, joguei muito mal. Vamos pegar essa daqui. Eu tô sentindo que agora vai, hein? Tô sentindo que agora vai. Vamos mirar ali. E vamos ver se vai, galera. Eu tô sentindo que agora vai, hein? Vai! É isso, galera! É isso, cara! Olha como é! Era a alavanca que ficava longe. Será que essa porta abre? Vamos ver. Abre! Ai, cuidado pra tu não cair do elevador, Renata. Por favor. Gente, essa porta... Ué! E agora? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que isso? É um carrinho de mercado? E ali em cima? Ali em cima tem um olho, um cachorro e duas pessoas. Uma agachada. Eu não tô enxergando direito, não. Será que eu tenho que andar? Vamos lá! Ah, vamos tentar ver aqui, ó. Aqui de perto. O que que é aquilo? Um olho aberto, um olho fechado, uma pessoa agachada. Tô entendendo é nada, mané! E agora? Ai, meu Deus! Tem uma pessoa ali. E o carrinho parou? O que é isso? Ué, gente, a gente morre? O que que é isso? Em que lugar eu tô? Um flashback? Não tô entendendo é nada, gente. Será que a gente tem que fazer compra? Será? Eu tô com medo de morrer de novo. Eu acho que a gente tem que ir levando o carrinho até o final, né? Será, galera? Agora, eu não sei. Eu tô começando a achar que a gente tem que fazer compra. Será que tem coisa nas prateleiras? Tá tão escuro. Eu tô sem minha lanterna. Não consigo enxergar nada. Vamos ver. Tem alguma coisa ali, sim, gente. E esse barulho? Ah, aqui, ó. Aqui tem uma prateleira com coisa. Ué, será que a gente tem que pegar? E pôr no carrinho? Vamos ver se dá. Ué, morri! Mas, gente, eu não tô entendendo é nada. Como é que a gente chega aqui? Cadê meu carrinho? Meu carrinho foi embora? Aqui, meu carrinho. A gente morre aqui dentro? Isso daqui é um flashback? Será que dá pra pôr as coisas no carrinho? Acho que não dá pra pôr, não, gente. Vou tentar colocar aqui. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Foi! Eu acho que a gente tem que... Eu tô achando que a gente tem que fazer compra, galera. Vamos lá, né? Vamos lá. Eita, cadê meu carrinho, gente? É muito louco isso. É muito louco. Vai, vai, carrinho. A gente tem que ir empurrando? Eu não tô entendendo é nada, gente. Meu carrinho tá indo embora. Será que... Isso? Será que a gente compra isso? Ô, meu Deus do céu. Eu não tô entendendo mais nada. Isso daqui tem um monte na casa do vizinho. Ô, vizinho! Me ajuda! Eu tô preso no mercado. O que seria um paraíso, né? Ficar preso no mercado. Comer um monte de coisa. Ai, minha nossa senhora. E agora? E agora? Será que a gente tem que pegar mais coisa aqui? Vamos ver. Eu tô com medo. Porque eu não sabia que dava pra morrer dentro do mercado. Olha só. E tem uns barulhos estranhos. Como se tivesse uns robozinhos. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu não tô... Ai, o robôzinho tá vindo. Será que esse robôzinho mata a gente? Tem mais coisa aqui, ó. Ai! Eu acho que ele mata! Gente do céu! Eu não tô entendendo nada que a gente tem que fazer nesse mercado, não. Tô entendendo mesmo. Eu peguei mais coisa. Eu vou empurrando o carrinho embora a vida toda. Pra ver se a gente consegue. Eu não sei. Eu tô vendo um monte de robô fazendo compra. Será que a gente precisa fazer compra também? Será que é só sair correndo? Ué! Ai, minha nossa senhorinha! Mamãezinha! Socorrinho! Socorrinho! Alguém me ajuda! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair correndo até o final? Eu tenho que fazer compras? Eu não sei. Não sei mesmo. Ó, tem outro cara aqui, ó. Ai, não vem não, amigo! Eles matam a gente! Eu vou seguir o trilho, gente. Eu vou seguir o trilho, que eu não sei o que a gente tá fazendo de errado. Tem algum esquema de passar aqui, com certeza. Esse é o nosso carrinho? Não. Tá ficando escuro. E eu acho que a gente parou com o nosso carrinho no trilho. E a gente tem que chegar antes dos bichinhos chegarem. Beleza, aqui nosso carrinho. Vou tacar tudo dentro. Olha lá, ó. Vou tacar tudo dentro dele. Beleza? Ih, quebrou, galera! Quebrou! Hum, minha nossa senhora! Eu acho que não pode ser nada de vidro. Beleza! Eu acho que não pode ser nada de vidro, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. A gente tem que ir tentando pra descobrir. E eu preciso... Ó, vou pegar isso daqui do chão. Eu preciso da ajuda de vocês pra gente descobrir como é que a gente faz. Olha lá, já vem o bicho ali, ó. Já vem o bicho ali, ó. Ô, minha nossa senhora! Ah, será que não... Eu acho que não pode ter item repetido, né? Não sei, meu Deus! Alguém me ajuda! Vidro a gente já viu que não dá, galera. Cadê o carrinho, mamãe? Cadê o carrinho? Aqui, aqui. Vamos, carrinho, vai! Vai! Ó, o carrinho tá indo. Eu acho que a gente tem que empurrar esse carrinho, galera. Que não faz sentido. Eu acho que a gente tem que fazer compras, porque tem um monte de compra. Então, ó, só. A gente conseguiu empurrar o carrinho aqui. Eu vou ver se eu consigo pôr as compras dentro dele. Tem alguma coisa, galera. Tem alguma coisa que a gente não tá fazendo certo. E até então, pelo menos, não tô ouvindo os bichinhos. Ali foi onde a gente pegou a nossa coisinha. Ah lá, foi só falar e começa a ouvir os bichinhos. Será que a gente tem que pegar alguma coisa aqui, ó? Ai, o bicho! Ai, mamãezinha, socorrinho! Ai, meu deusinho, tem muito bichinho! Gente, tá cercado de bichos esse mercado. Qual mercado que tá cercado de bichos assim, gente? Eu preciso achar meu carrinho. Eu tô presa, mamãezinha, socorrinho. Meu deusinho, gente! Que dificuldade sair desse mercado. Vamos ver aqui... Se a gente consegue achar nosso carrinho... Sem ser morto por bichinhos! Bichinhos! Ué! Cheguei no caixa! É um caixa! E agora? Toma aí, moço! E agora? Eu não tô entendendo onde eu tô. Tem alguma coisa errada. E eu preciso da ajuda de vocês, gente. Pra como a gente consegue sair desse mercado do vizinho. Deve ter as coisas certas pra comprar, galera. Acredito eu. Que tenham as coisas certas pra comprar. E aí, de repente, no final dá certo. Porque a gente chega lá... E no final parece que a gente tá comprando alguma coisa errada. Não sei. A gente tentou se chegar sem carrinho e também não deu certo. Então, galera. Vai deixando muito like. Vai se inscrevendo no canal. Deixa a dica do que eu preciso fazer... Pra sair desse flashback... Desse mercado maluco do vizinho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E não esquece a palavra secreta que eu falei lá no início. E nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me... E aí, me... E aí, me... Obrigado.